Não, beleza, tranquilo, não, tranquilo Então só esperar as pessoas que põem a entrevista aqui Acompanhe em você pessoalmente, tá bom? Ó, olha pra... Todas as piranhas Começa a descer Começa a descer Começa a descer Bom dia, bom dia Você que é o presidente da equipe Tec Brasil? Sou eu sim Então a gente veio aqui assinar um contrato Com a equipe Tec Brasil pra se formar Pô, mas vocês mesmo que eu tava esperando Quais vezes de vocês na área? Experiência Então, eu sou meio Eu nem que é dez maestros E você? Atacante, rapaz, chegou pra resolver Ah, nossa, é esse que eu tô precisando Vocês mesmo, ué E como se mostrar pra gente o CT de treinamento? Opa, agora dá, vamos lá Aqui, você que disse que domina o meio É que você domina esse meio Que você é alegria, tá bom? E você que é o atacante Eu quero que você ataca esse sábado Tudo pra mim, não é? Eu vou entender esse sábado Não, 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 cara Obrigado Não, 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 não Desculpa, deixa pra aguentar Obrigadão Parabéns pra vocês Vê, cara A Tec Brasil vai criar uma empresa séria Que atendemos o Brasil inteiro Com serviço de qualidade Eles aí me mandam uns caras desses aí Brincadeira A Tec Brasil vai criar uma empresa séria